O Joguinho Quem falou seu nome para mim? Que você está sofrendo tanto assim? Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços Dessa vida arras Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito Grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê Pedir Pedir Filho, vou te socorrer O pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Mas sou o Deus Que tudo pode Tudo ver Nesse momento Vou abençoar A você A você O sorriso O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasias Foi arremessado Foi arremessado com talcais Açoitado pelos vendavais Açoitado pelos vendavais Açoitado pelos vendavais Açoitado pelos vendavais